Olá, internauta! Você acompanha, a partir de agora, uma entrevista com o presidente da JUSPN, o advogado Davi Salomão. Essa é a primeira vez que ele concede uma entrevista à imprensa, depois que foi liberado da prisão, que cumpriu durante 27 dias em Salvador. Davi, te agradece o espaço concedido para essa entrevista. E a gente começa esse nosso bate-papo. Eu e o Fraga Nascimento, do Blitz Conquista, querendo saber qual foi a sustentação que se deu para a sua prisão. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Fraga. Boa tarde, todos os internautas. Na realidade, é uma boa pergunta. Qual foi o motivo que decretou a minha prisão? Eu lembro que estudei na academia, por quatro semestres, a matéria de direito penal. E em nenhuma das minhas aulas, eu aprendi que, passando na imprensa, estar recendo uma autoridade política, se pode decretar a prisão de qualquer que seja. Na realidade, esses motivos fogem ao rol específico e taxativo do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, garantir a garantia da ordem pública, da ordem econômica, garantir a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. Na realidade, foi uma prisão política e, conforme está nesse mandado de prisão, autorizado pelo juiz de direito Eduardo Afonso Maia Caricho, da 2ª Vara Criminal em Salvador, decretou minha prisão porque passou na imprensa, no maior veículo de comunicação nacional e chegou a estarecer a Presidente da República, pasme, por isso que decretaram a minha prisão preventiva. Decretaram a prisão de um advogado que estava pedindo o cumprimento da lei, que não era cumprida durante 15 anos. Apesar das prisões, qual é a variação que se faz do movimento clevista em toda a Bahia? Isso mostra a insatisfação de uma classe que sustenta o Estado Democrático de Direito. Segurança Pública é o assunto do momento. Na sociedade, nós vivemos uma grande insegurança e, para que possamos ficar tranquilos em sociedade, nós precisamos remunerar bem, respeitar os direitos daquele que arriscam suas vidas para nos defender diuturnamente. Na realidade, não existia uma reivindicação por melhores salários. Existe a greve que você reivindica melhores salários e existe a greve que você pede cumprimento de lei, que você pede o seu direito adquirido. Essa lei da Gata está editada há 15 anos e todo mundo já conhece que a greve foi para pedir um cumprimento da lei. Salomão, o governo prometeu anistiar os policiais que participaram pacificamente da greve. Isso está acontecendo? De maneira nenhuma. Na verdade, começou uma verdadeira caça às bruxas. E isso nos entristece porque um governo que proclama, na verdade, o direito dos trabalhadores, o partido dos trabalhadores, eu tenho certeza que o governo está sendo muito mal assessorado pela sua equipe e está, de todas as formas, tentando punir aqueles que se manifestaram acerca de reivindicação de direito. Não foi reivindicação salarial e sim reivindicação de direito. Isso poderia acontecer com qualquer partido, menos um partido que levanta a bandeira do trabalho, que levanta a bandeira da garantia fundamental dos direitos do cidadão, como é o partido trabalhista. O partido trabalhista defende os trabalhadores. O policial militar não deixa de ser um trabalhador. Quando você foi preso em Vitória da Conquista, passou dois dias no presídio de Nilton Gonçalves e foi encaminhado para Salvador. Como foram esses dias seus lá na Polinta, em Salvador? Foi dias bastante difíceis. Eu, como jovem, eu e como estudante de direito, como advogado, eu fiz um juramento pela Constituição. O advogado, a arma, o instrumento do advogado é a palavra. No dia que me impossibilitarem de expressar livremente o meu pensamento, eu vou procurar fazer qualquer outra coisa, menos ser advogado. É o fim do mundo você proibir um advogado de reivindicar. E no dia que for retirado, principalmente no Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a soberania, a cidadania, você retirar o direito de um advogado de proclamar liberdade, de buscar justiça, nesse dia nós podemos acabar com a Constituição Federal. O advogado é indispensável à administração da justiça. Fui tratado por todos os veículos de comunicação com raras exceções, como é o programa independente dos senhores. Eu fui tratado como ex-militar, ex-militar extremamente estigmatizante. Eu sou policial da reserva não remunerada e sou advogado. Eu sou advogado, não sou ex-militar. Em nenhum momento fui respeitado como advogado. Mas a justiça vem aí. A justiça tarda, mas não vale. Eu continuo acreditando na justiça como profissional do direito, como continuo acreditando nos bons profissionais. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Davi Silomão, muitas pessoas, principalmente aquelas que não tiveram acesso a informações específicas do movimento de entrevista, ficaram assustadas com a edição que foi feita da sua entrevista com o Marcos Príncipe em Salvador. O que você diria para essas pessoas aqui da comunidade regional do Sudeste da Bahia? Queria dizer à comunidade de Vitória da Conquista que não sou marginal, muito menos vândalo. Naquele momento eu sabia que era interceptação telefônica, sabia da escuta telefônica. Inclusive brincava com vários colegas que me ligavam pedindo para dar boa tarde, boa noite ao pessoal da Polícia Federal que estava nos escutando. Aquela atitude foi uma atitude para evitar uma guerra civil sem precedentes. Existe a ordem e o risco iminente de o governo invadir a Assembleia e ceifar as vidas dos gregos. Eu sabia que aquela atitude provocaria uma reação incontrolável por parte de todas as polícias militares do Brasil. E temendo esse massacre, esse derramamento de sangue, falei no intuito de chamar a atenção da sociedade, mas sou um homem direito, sou um homem de Deus e de maneira nenhuma iria praticar nenhum ato de vandalismo. Se eu quisesse ser bandido, eu teria me enveredado por outro caminho, não teria entrado na Polícia Militar, nem muito menos na ordem dos advogados do Brasil. Salomão, você depois dessa saída da prisão, ser liberado pela justiça, você conversou com o Prisco e se conversou, qual foi o tipo de conversa? A nossa conversa foi com relação a tudo quanto aconteceu, as injustiças, as ilegalidades. E eu tenho certeza que a justiça será feita. Eu continuo acreditando na justiça e tenho certeza que conforme diz o poeta, o fim do direito é a paz, o meio de atingi-lo a luta. O direito não é simples ideia, é força viva. É por isso que a justiça segura em uma das mãos a balança com o que pesa no direito e na outra espada por meio da qual se defende. O verdadeiro Estado de Direito deverá existir no dia em que a justiça bradia a espada com a mesma habilidade com o que manipula a balança. Eu tenho certeza que a nossa sociedade está evoluindo e nós viveremos dias melhores sem retaliação à imprensa. No dia que a imprensa puder livremente exercer o seu papel de noticiar os dois lados, nós estaremos vivendo numa verdadeira evolução social. E eu acredito nesse momento. Então, pessoal, para a gente poder finalizar esse novo bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dos seus planos para o futuro. Afinal de contas, você está fazendo doutorado agora na Universidade Federal da Argentina, um doutorado em Direito Penal. Vamos falar um pouco a respeito dessa qualificação? Na verdade, eu gosto de estudar. Por não sabermos tudo, é que aprendemos sempre. Tentaram intitular o advogado de vândalo num golpe covarde da Rede Globo, de televisão, mas, como o colega comentou, eu estou indo estudar. Estou indo, estou engateando ainda no mundo de Direito, estou indo estudar. Não sou bandido, não sou marginal e sou advogado. E, enquanto permanecer com o meu registro, enquanto permanecer inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, defenderei com unhas e dentes o direito. Às vezes, a gente pensa em desistir, mas, na realidade, a minha luta foi uma luta legítima e também jurei, na época da nossa formatura, que devemos lutar pelo direito e pela justiça. Mas, no dia em que encontrarmos um direito em confronto com a justiça, devemos abandonar o direito e abraçarmos a justiça. A gente agradece a confiança e o espaço concedido ao Blitz Conquista e ao bloco do Daniel Silva. Eu que agradeço e parabenizo o jornalismo independente.